Então 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 persistir A mente é fértil pra sonhar não tem limite E quem diria nós Aperaz naquele peak E de primeira vista Uns falam que não existe Talvez foi uma miragem Ou então cena de filme Fechei com a Johnny Walker Viver bem é o seguinte De taça em taça Com os parça é vários brinde Nem sempre foi afim Mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã Porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade Dizem que nós é outra fita Se mencionar Do que a mente delas complica Os menor sonhador Hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear Fá causando até destroço Pra elas triste Tinha um fim Quase um divórcio Uns até perguntam Por que tanto desperdício Eu to no site 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 Disse 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 Sp als Disse Disse Detodo No aqui Inc... Disse Disse